24 horas de plantão, primeira vez que eu faço isso como médico, não é a primeira vez não, mas é a primeira vez em muito tempo, eu fiz isso uma vez só antes, pesado, mas vamos lá, essa é a primeira hora das 24 horas, começando às 7 horas da noite, beleza? Bora! Aqui, essa é a célula que lá vem, é isso, aqui tem uns negocinho legal, olha só que você entopeia, essas são animais pesquisantes, a aranha marrom, a aranha mais venenosa do Brasil, bora, olha, o primeiro passeio aqui, é um senhor de 80 e poucos anos, 82, ele chegou com uma questão de confusão mental, o suporte, por exemplo, faz uma infecção urinária e aí fica confuso, é comum acontecer isso com o idoso, porque o metabolismo dele se regula mais fácil, né? E a gente tem que achar a causa dessa confusão mental, normalmente é uma infecção, né? Mas pode ser outras coisas também, sabe? Às vezes é só um... Às vezes o idoso muda a rotina e fica com delírio, pode acontecer, fica imobilizado, sabe? Por exemplo, faz uma cirurgia e fica imobilizado. Essa é a radiografia dele, talvez assim, essa parte pericardia aqui, talvez seja assim, algo que mais me deixou na dúvida, mas não tem nada muito bizarro acontecendo aqui, né? Mas o que me deixou confusão é porque, por exemplo, ele tem sinais de infecção ao demograma, porque ele tá com as células aumentadas e idoso, cara, às vezes não faz um aumento muito grande, né? E ele tem o que a gente chama de desvio esquerdo. As células inflamatórias dele estão aumentadas e tá produzindo novas células, entendeu? E o exame de urina dele não tá tão feio, sabe? Límpida, não tem muita piócito. Então, assim, eu vou examinar esse cara direito. Eu vi ali que ele tá taquicárdico, realmente, tá um pouco taquipineico. Vou pedir pra olhar o PR dele, pra ver realmente. Esse senhor, eu decidi mesmo que provavelmente o diagnóstico dele era uma pneumonia, porque ele não tinha, né, realmente sinais de infecção urinária, não tinha dor urinária, não tinha sinais ao exame de urina, né? E eu fiquei em dúvida no raio-x, e como ele estava respirando muito rápido, provavelmente era uma pneumonia mesmo, só pra dar o feedback. Esse senhor apareceu aqui com uma queixa aqui, ele tava andando e caiu uma lasca de madeira de uma árvore no pescoço dele, e aí a gente tinha que tirar, né? Tinha um orifício de entrada só, e aí fomos. Ele tirou isso aqui do rosto do seu amar. Seu amar, posso te mostrar o meu vídeo? Pode. Calma aí. Seu amar, isso aqui caiu que nem, ó. Foi difícil tirar, viu, seu amar? Foi, obrigado. Agora dois, tem muita ficha ali. Entendi uma paciente, agora que ela tava com um diagnóstico claro de variz, né? insuficiência venosa que é crônica. Ela é tão fofinha, é rara a ficha dela, e ela chegou aqui na maior humildade, ela esperou muito mais do que precisava. Eu expliquei pra ela como é que funciona, as veias, porque que está acontecendo com ela, ela entendeu, me fez perguntas, foi muito legal. Basicamente, como funciona a insuficiência venosa? Cara, basicamente, as artérias, elas trazem o sangue do coração oxigenado, e às vezes tem que voltar com o sangue não oxigenado, né? Ou menos oxigenado, de volta pro coração. E as varizes, elas se formam porque, por causa, assim, de vários fatores de risco, né? Por exemplo, obesidade, falta de exercício físico, diabetes, pressão alta. Às vezes, elas têm essas válvulas aí, que vão empurrando o sangue pra cima. E na insuficiência venosa, essa produtividade da veia, ele é alterado, né? Ineficiente. E aí, acumula sangue, principalmente nas pernas. E esse acúmulo vai acontecendo, piorando ao longo do dia, né? A pessoa vai ficando na mesma posição, etc. E isso causa dor, né? Ao longo do tempo vai piorando, vai causando outros sintomas. E quanto pior for, mais sintomas tem, entendeu? Pô, ficar atendendo ficha é muito chato, velho. Eu não tenho tempo nem pra conversar. Eu já devo ter atendido, sei lá, umas 20, 15, 20 fichas, por aí. Mas é isso. Quase na metade das primeiras 12 horas. Agora são 2 horas. Vou conseguir dormir um pouco, eu venho aqui pro quarto de descanso. Tô cansado demais, cara. Nossa Senhora. Ai, a mágica do vídeo de vlog ocorre no... na edição. Bicho que fizeram clister no paciente que subiu um cheirão de bosta na emergência toda. Caralho, mano. Realmente tá insuportável, louco. Cê tá doido. Agora são aqui 10 horas. Eu olhei um paciente, um senhor vindozinho, que ele caiu, ele desmaiou. E ele tava já confuso há uns dias atrás e meio lerdinho. E aí hoje ele teve uma síncope. E ele é diabético, mas não usa insulina. E a glicose dele tá bem alta. Meu principal suspeito aí é uma seta acidose também. Aliás, ele tá bem desidratado até. A hipertensão tá 10, 11. Então assim, provavelmente é uma seta acidose. 6 horas da manhã agora. 6 horas não, louco. 9. Vocês já ouviram falar sobre... SUS fácil. Eu tô evoluindo um paciente que ele tá com uma doença arterial obstrutiva periférica. Ele tem algumas obstruções graves em algumas artérias. E aí a gente precisa ficar evoluindo ele no SUS fácil pra ele ser chamado, né? Pra fazer uma arterioplastia aí pra revascularizar esse membro. Porque senão ele vai acabar perdendo, né? O membro. Porque não tá chegando sangue direito. Complicado, né? 12 horas agora. Eu estou quase desperceptivo já. Falta... Estamos quase na metade do último plantão. Ai, cara. Vou almoçar agora. Vamos ver o que que tem pro almoço. Vamos ver. Comedinha tá boa. Saladinha. Saladinha. Frango. Batata. Macarrão. É isso. Coisas que dá vontade de chorar. Comprar. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. 5 horas agora. Falta 2. Foi embora. Nunca mais dou pantom de 24 anos. Na residência, vou ter que dar pantom de 24 anos. Não é muito mais, cara. Caramba. Eu devo ter atendido umas 100 pessoas. Não, mentira. 100 não. Mas umas 50. 40. Por aí. Sem falar assim. Não é só atender, né? É atender e cuidar. É atender e cuidar. Então é difícil. É difícil. Atendi um menininho ali. Agora que ele caiu. Tropeçou. Bateu a cabeça. Ficou confuso. A minha mãe dele. Muito fofa os dois. Mãe dele toda preocupada. Com ele. Mas eu acho que é só uma concussão. Sabe? Tipo, depois que você tem um bate-a-cabeça assim. A lesão de trauma mais comum é a concussão. Tipo, você pode ficar confuso. Com amnésia e tudo mais. Porque ele já tá ficando bem já. Eu suspeitei. Gente, nem gravei o final do plantão. Porque foi uma correria. Acabei de chegar em casa. Sério. Ficar mais. Não por vontade própria. Acabei de chegar em casa. E... Bora lá. Vou falar pra vocês. Impressão geral de quanto eu ganhei nesse plantão. Gente. Muito cansativo, né? Meus olhinhos só foi ficando mais fininhos. Assim, meu... Já não abre muito, né? Eu pisco muito. Mas é normal, tá? Eu sinto assim. E... Eu ganho... Normalmente são 100 reais por hora do plantão em dias de semana. E no final de semana o plantão de 12 horas dá 1.400 reais. Eu fiz o plantão na sexta e no sábado. Então são 1.200 mais 1.400. 2.700 reais por 24 horas trabalhadas. Não é ruim, né, galera? Ainda mais considerando a realidade do Brasil, ganhei mais que 2 pares mínimos. Bem mais do que trabalhei um dia, né? Então assim, nada reclamado. Difícil é receber mesmo, né? Fiquem viçosa, tá? Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, desse vlog, comenta aí, curte, compartilha com seus amigos. Ainda mais se for medicina, né? Esses vlogs são mais complicados pra quem não é da saúde entender. Mas é isso. Bora lá descansar um pouco. Valeu!